Ela chega tão beiga e tão bela Chaminha? Oi, Bil! Ai, senhor do céu, mas ela nem tá em casa. Eu chega cansado do trabalho. Eu vou fazer uma vapaciocha, né? E ela foi pra onde, Magrela? Ela tá atrás de arrumar dinheiro. Eu falei pra ela que eu tô trabalhando agora de padeira. Não dá pra ganhar muito, mas eu trabalho na padaria. Vamos fazer o que ela quer. Ela tá querendo até fazer o... O exame novo dela. Do óculos, né? Tem a receita toda lá, mas... Mas o que acontece? Ela não tá conseguindo... Trocar. Porque o dinheiro tá pouco. Aí ultimamente eu também não tava ganhando muito. Ela fica só pensando. Ah, Bil, tu podia muito bem... Trocar de óculos. Meu, eu digo, Magrela, tem que trabalhar. O dinheiro tá difícil, Bil? Tá. Muito difícil. Eu tô tentando arrumar mais do que eu tô conseguindo, né? Aí... Eu vou ver se ela já chegou. Mas é emprego fixo esse de padeira? Não tem nada. Eu falo 4 da manhã. Nunca acorda de 4 da manhã pra ninguém. Tem que fazer 4 da manhã pra dar café com os outros. Isso é... Coisa... É complicado. Eu tava sem padeira só. Bil, todo trabalho é sofrido. Mas se a pessoa tem que trabalhar... É da graça da Deus por ter um trabalho. Eu vou dar um recado ao Marconi. Se ele vai querer trabalhar mais eu também pra ele lá. Vai lá. Aquele é outro. Não faz nada. Tem que trabalhar mesmo. Eita, que calor. Vou botar meu óculos mesmo. Que calor e tudo. Porque eu não vejo não. Eita. Meu Deus. Não tô enxergando quase nada. Eita. Será que já tá vencido esse óculos? Mais um gasto que eu tenho agora. Meu Deus do céu. E agora? Eu vou falar com o Zé. Ô Zé! Zé! O que é, Xaninha? Cadê tu? Tô aqui. Oi, Tio Zé Arthur. Diga. Zé, tenho que fazer meu exame de vista. Olha, eu não tô enxergando quase nada. Deixa eu fazer minhas coisas. Oxi. E você tem dinheiro? Oxi. Me dá uma coisa. Nós fizemos mês passado o exame de vista. Mês passado não. Foi. Faz muitos dias já. E essa vida já tá devendo? Não, não tô enxergando quase nada. Me deu cartão, dinheiro, qualquer coisa. O que é nascido? Não sei. Acho que esse óculos veio errado, sei lá. Não sei. Ah, doida. Eu parceiro. Eu faço qualquer coisa, mas eu tenho que fazer. Faça o que você quiser. Eu vou logo, viu? Fala lá. Põe já vendo as minhas coisas. Não. O magrela do doutor Pedro é o jeito. Tô enxergando quase nada não. Tô vendo só vulto das coisas. Seus meninos. Não. Não dá certo não. Vamos embora logo. Eu vou fazer hoje ainda meus exame de vista. Oxi. Que isso, Magrela? Oxi. 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 Oxi, Oxi e dá uma olhadinha. Mulher. O que foi isso, Magrela? Eu não peguei de massa hoje? Não sei de nada. Como é que a pessoa não olha o óculos primeiro? Para poder botar na cara? Será que foi o Biu? Ele chegou lá todo melada de massa e os óculos estava visando da mesa, estava catando feijão porque com calor e tirei. Eu não sei. Só sei quando eu vou botar o meu na cara que eu vejo que está embaçada e vou lavar. Será que se lavar fica bom? Acho melhor tu provar primeiro, né? Lava e olha. Se não prestar, aí eu vou, né? Aí tu vai gastar dinheiro sem nem saber. Mas, Magrela, e o tanto de massa, Magrela? Vai lavar, moleque! Eita, meu Deus! Nem viu quando chegou em casa. Tenho certeza que foi o Biu que pegou no meu óculos. Ele tava cheio de massa. Pois é. Esse óculos tem mais massa do que a cara de Biu quando ele chegou em casa. Pois é, eu acredito em mim. Ó, Magrela, lavei bem lavadinho. Vamos ver, né? Rebota agora pra nós ver. E aí? Magrela do céu! Tá enxergando? Muito bem. Janine, tu ia gastar dinheiro à toa com o óculos tuos sujos. Ia fobia mangar muito, deu? Ia. Ia ficar com muita vergonha. Como é que a pessoa tá com o óculos sujo e não percebe? Meu Deus do céu! Mulher, eu botei o óculos limpo na mesa. Fui escolher o filho quando tava aguentando o calor, ele tava descendo. Aí eu fui e botei lá. Aí o Biu chegou e começou mais eu, dizendo que esse queixando tava sujo demais. Acho que foi ele mesmo. Meu Deus do céu, não. Eu ia passar tanta vergonha lá no metro. Meu Deus do céu! Com essa bota até pra casa. E ela vai olhar a minha coisa. Tu viu? O que é o conforto de assistir um filme no sofá daquele? Eu sei, Magrela. Eu assisti o filme todo em masturro. Foi duas horas e meia o filme. Pois é. Tu viu que até micro-ondas, Bilu, tem? Por que tu não consegue também? Não consegue o quê, ô minha? As coisas, né, Bil? Lá tem as cadeiras lá em casa. Não assiste nas cadeiras. Aquela escadeira dura? O que que tem? Ele tá sentado. Não é a mesma coisa de assistir um filme de duas horas e meia no conforto? E pipoca eu faço na panela, que nem todo mundo. Bota um pouquinho de óleo lá. Fica só balançando lá. Faz assim, faz assim. É, mas não tem a comodidade que é na casa de Bilu. Por que tu vai pra casa do povo agora? Pra ficar olhando o que o povo tem? Isso é feio, mulher. Isso é feio. Ah, eu vou fechar os olhos pra ver as coisas. Ah, ficar olhando o sofá bonito que a mulher tem. O micro-ondas. Isso é feio. É, porque tu também devia conseguir as coisas, né? Cadê que tu consegue também? Nós dois temos que conseguir, né? Mas o homem da casa é tu. Ih, agora é o homem da casa. Tá, Magalinha. Você quer um sofá confortável e micro-ondas? Claro, micro-ondas e tudo que eu tenho direito. Um sofá confortável e um micro-ondas? É, com certeza, né? Quem é que não quer? Consegui pra você. Eu sou o homem da casa, mulher. Tu vai o quê? Eu não consegui um sofá confortável e micro-ondas. Vamos assistir filme em casa agora, no nosso conforto. Até que sim. Vai arrumar um emprego pra conseguir as coisas. Porque esse negócio de Bilu desempregado sem conseguir não, não dá certo não. Mas pelo jeito, ele agora arruma um emprego. Amém! Letícia, por que você fugiu como um auto-taxista? Oi, Xaninha. Oi, Bilu. Bom dia. Bom dia, Bilu. Xaninha, a senhora está disposta a ajudar quem precisa? Bilu, eu sempre ajudei quem precisa, Bilu. Nem pergunto pra você fazer. Então vai ajudar quem precisa. Xaninha, é porque a senhora quer colaborar com a doação. Depende, você colabora. Qualquer valor acima de 50 reais. Ah, qualquer valor acima de 50 reais? É, Xaninha. Coloca aqui nessa caixinha. Eu já vi lá da Rua da Baixa, Xaninha. É que ação... Seja a primeira, Xaninha. Seja a primeira. Que ação tão importante é essa? Essa ação aqui, essa doação. É porque eu em casa, mas Magalinha, nós estamos sem micro-ondas e sem sofá. Está sem conforto, entendeu? Sei, entendo. Nós estamos sem conforto pra assistir um filme. Mas não fica indo assistir filme na casa dos outros. Aí Magalinha está cobrando agora de mim pra conseguir um sofá confortável e micro-ondas. Aí eu falei, eu vou conseguir. Ah, tu vai conseguir assim? É, aí a doação... Essa caixinha pedindo doação. É, doação. Tem que ser a... Eu não estou entendendo direito. Segura aqui, Bilu. Segura aqui que passou um bronca aqui na minha cabeça. Acima de 50 reais, Xaninha. A senhora doa. Porque ela quer um sofá confortável. Deixa eu pensar. Tu está precisando de um sofá ou micro-ondas que não está confortável o teu? Não, não. Estou nas cadeiras de madeira lá em casa. Ah, e tu quer doação de acima de 50 reais? Tem que ser acima de 50, Xaninha. Para comprar um sofá e um micro-ondas. Porque doação pouca não serve. Oi, Xaninha. Oi, Magalhã. Estou precisando de um sofá na sua casa, é? Eu estou, Xaninha. Estou precisando de um sofá. Aí, falando a senhora. Sofá ou micro-ondas. É, o Bil está interessado em comprar. É, e eu estou feliz, viu? Porque a Graça vai conseguir comprar. Você já é a primeira, Xaninha. Você já é a primeira. Magalhã, tu já percebeu como é que ele quer comprar um sofá e um micro-ondas? Ele vai arrumar um emprego, Xaninha. Ah, ele vai arrumar um emprego. Ele vai arrumar. E tu já imaginou para que é essa caixinha, não, Magalhã? Não é para procurar emprego, não. Procurar emprego na caixinha? Tu acha que o Bil pedindo doação, ele vai encher essa caixinha de nota de 50 reais para comprar um sofá? É... Tu está o quê, Bil? Me dá minha bacia, vai. Tu está o quê, Bil? Eu vou... É... Não gagueje, não, Bil. Conta a história que você me contou. Diz. Eu consegui um sofá, Magalhães. Como? Pedindo doação. É sério, Bil. É quanto a renda do seu chefe? Doação de 50 reais. É pequenininha a doação dele. Você vai questionar. Vai para casa. E o sofá? O sofá? Chegar em casa, eu vou fazer um sofá para todos. Só tem cadeira, Xaninha. É, ruim. Não, chega em casa, eu vou fazer um sofá. Bora. E a nota de 50 reais? Bora. A zona vai dar ainda. Passa que encarnamos resolver um problema. O que é que eu faço, não é? Vá para casa e que vai fazer ela. Adianta. Vou resolver esse problema, Xaninha. As coisas que o Bil inventa. Uma doação de 50 reais para comprar um sofá. Eu tomara que ela não tenha falha na sala de ninguém, não. Coisa macia. Vai arrumar já. Está fácil a nota de 50? Vou mais nem tirar a govó e me embora.